O meu Deus, o Miguelzinho vai ser vacinado agora, vacinado 4 meses É, tá dando risada É, filha, me desculpa, viu? Mas eu vou filmar Pra você não... Ô, mamãe, vamos só os leitos Ai, filha Ajeitei todo, você teve que estar engasgado Ô, Miguel, oi, meu Deus Oi, mamãe Ô, nenê Ô, nenê Não chora não, filho Você é forte, Carla É pro teu bem, hein, filho Ai, já ele para Ô, meu amor Ô, filho Ô, meu filho Ô, meu filho Ô, meu filho Ô, Presents Tá vendo Aí, nenê Oi, nenê Ó, grosso Ô, filho Viu Ai papai Pronto, pronto, pronto Pronto A lágrima desceu Pronto filho Pronto Acabou Acabou Pronto Já foi, é pro bem dele né Acabou filho